Música Boa noite, está no ar mais uma edição do Cidadania. Sejam todos muito bem-vindos. A busca pela melhoria na qualidade de vida e ampliação da participação social na vida das comunidades. Esse é o objetivo do projeto Porto Alegre Resiliente. A capital gaúcha foi uma das 100 cidades no mundo contempladas no projeto 100 cidades resilientes da Fundação Rockefeller. No programa de hoje, nós recebemos o coordenador do programa, César Bosato. E a nossa convidada também, a diretora da ONG Silpoa Centro de Inteligência Urbana de Porto Alegre, Tânia Pires. Sempre no início do programa, eu quero lembrar que você aí de casa pode participar do nosso programa. Entre na nossa página facebook.com.br Cidadania TV, curta a nossa página, envia suas sugestões, compartilhe os nossos assuntos e pode fazer perguntas diretamente aqui para os nossos convidados. Nós aguardamos a sua participação. E você pode também ligar para o Cidadania através do telefone 3230 1530. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado. Obrigado. Como o Porto Alegre se situa dentro desse projeto 100 cidades resilientes? Como a capital gaúcha está inserida? Bem, nós quando fomos contemplados com essa possibilidade aberta pela Fundação Rockefeller de participarmos dessa rede mundial de cidades, da qual faz parte hoje 65 cidades, deverão chegar a 100 cidades até o final deste ano, nós concorremos apresentando uma proposta de como fortalecer a resiliência de Porto Alegre. E essa proposta está baseada numa ideia que é o DNA de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem uma história de participação muito grande. E nós estamos discutindo a evolução do conceito de participação para incorporar também o conceito de colaboração. Então, na verdade, o projeto Porto Alegre Resiliente, ele propõe aumentar a colaboração entre nós, porto-alegrenses, nas nossas comunidades, nas nossas áreas de trabalho, nas nossas relações, até no trânsito, em todas as áreas, sermos mais colaborativos, conversarmos mais entre nós, desenvolvermos mais uma amizade entre nós, de tal maneira que a cidade de Porto Alegre mais colaborativa, ela possa também se fortalecer na sua resiliência. E colaboração e resiliência são dois lados da mesma moeda, porque se tu aumentas a colaboração numa comunidade, diante de situações difíceis, diante de adversidades, seja elas naturais ou sociais, as pessoas se juntam, se unem e juntas facilmente ou mais facilmente enfrentam os problemas, mais facilmente os superam. Se não existe colaboração numa comunidade, os prejuízos são maiores, a dificuldade de superar adversidades é maior e, portanto, o resultado para a cidade também vai ser pior. Tânia, como é que entra o trabalho da ONG dentro desse projeto? O trabalho da ONG começou desde o comecinho, faz parte do embriãozinho. O nascimento desse trabalho, desse desafio das resiliências, ele começou um pouco antes do convite da Fundação Rockefeller. Nós já estávamos trabalhando resiliência na cidade sem saber que era resiliência e sem saber que existia esse movimento da Fundação de fazer esse convite para nós. Nós já trabalhávamos resiliência com a comunidade, lentamente, com trabalhos pontuais e eu fui chamada, a ONG foi chamada para ajudar, quando a Prefeitura recebeu esse desafio, esse convite para participar do desafio, eu fui chamada, a ONG foi chamada, para ajudar a fazer, vamos dizer assim, a ajudar a responder as perguntas que a Fundação fazia. E ali começou esse enriquecimento dessa participação mais aprofundada da ONG com o desafio, com o governo, que está sendo uma experiência maravilhosa para nós, porque eu acho que o diferencial da cidade de Porto Alegre está sendo isso, o governo trabalhando junto com a universidade, trabalhando junto com a ONG e com uma, assim, com uma sintonia que é inusitada, eu acho. Eu acho que é um grande exemplo que Porto Alegre vai dar para as outras cidades, né? Todas vão trocar experiências, mas eu acho que essa vai ser fundamental. Como é que tu pode trabalhar comunidade, sociedade civil, governo e universidade numa harmonia realmente prazeroso trabalhar? Qual que é o foco específico da CEUPOA? Olha, a ONG, ela trabalha, o lema da ONG, né? Quando ela foi fundada há quatro anos, é trabalhar a cidade frente às mudanças climáticas, tá? E o nosso projeto, que é o nosso projeto piloto lá, o projeto da ONG, que é lá no Morro da Cruz, ele tem um guarda-chuva de mudanças climáticas, vamos dizer, e embaixo dele estão quatro pilares, que é trabalhar saúde, educação, economia e meio ambiente. Isso que nós vamos trabalhar dentro da... As comunidades aqui em Porto Alegre. Exatamente. E o que não deixa de ser os mesmos pilares que Resiliência está trabalhando. Então, essa sintonia que ajudou bastante, entende? Eu trabalhando lá com a ONG no micro e trazendo o que puder trazer de experiência, muito direto com a comunidade, para o macro que é a cidade. Então, isso aí é bastante interessante. É interessante, viu, Mariana, que nessas redes de colaboração que nós estamos constituindo nas comunidades, inclusive dentro do governo, nós começamos a identificar, consultando essas comunidades, em reuniões com as lideranças de cada região da cidade, em 17 regiões, onde está estruturado já o orçamento participativo, a gente está reunindo as lideranças daquela comunidade para elas identificarem quais são os comportamentos de risco que agravam as situações de prejuízo para aquela comunidade e como é que deve ser feito para corrigir esses comportamentos. Por exemplo, como tratar bem a questão do lixo, descartá-lo corretamente, evitar de colocar lixo nos arroios, evitar de colocar lixo que acaba obstruindo o fluxo da água e causando sérios prejuízos numa comunidade. E nessa consulta que nós fizemos, nessas 17 regiões, dentro do governo e na comunidade, num grande seminário que fizemos dia 15 de dezembro, se identificaram quatro grandes eixos onde nós vamos concentrar o nosso trabalho para fortalecer a resiliência da cidade. São esses eixos. Então, muito o que ver com a origem da Próxima e o Pô, e isso não foi combinado, isso aconteceu porque as pessoas identificaram. O primeiro deles é enfrentar situações de risco hidrológico. Por quê? Porque há muitas famílias que moram em situações que, quando há uma chuva mais forte, elas acabam tendo suas casas alagadas, acabam perdendo bens, inclusive, já acontece seguido aqui em Porto Alegre. Então, nós vamos trabalhar para ver quais são as medidas que temos que tomar como sociedade, não só como prefeitura, mas com a colaboração da comunidade, para que se reduza e, se possível, se elimine o risco que acaba prejudicando a vida humana, prejudicando os bens materiais, prejudicando aquela comunidade. Segundo é regularização fundiária, foi identificado. Por quê? Nós temos muitas vilas irregulares e há situações, por exemplo, que causam sérios prejuízos para aquelas comunidades. Por exemplo, aqueles gatos de ligação e da energia elétrica irregulares, aquelas ligações irregulares que acabam causando, muitas vezes, incêndios. Acidentes. Acidentes que prejudicam, às vezes, fazem até a perda de vidas humanas. Então, nós vamos começar a trabalhar em parceria com a prefeitura, com a CEE, para eliminar essa situação de energia elétrica irregular pelo prejuízo que causa água. Tem situações que ainda as pessoas não têm acesso à água potável. Então, estamos em parceria com a prefeitura, o DEMAI, vendo como garantir água potável para essas comunidades que ainda não têm água potável. Porque, se tu garante água melhor, água potável, tu vai ter saúde melhor, vai ter menores prejuízos para as crianças, para os adultos, menos necessidade de buscar um posto de saúde ou um hospital por causa de situações de doença. Então, esses são temas concretos que nós estamos trabalhando. O terceiro tema é diversificar a economia da cidade. Nós percebemos o seguinte, a cidade tem que partir para abrir novas oportunidades, sobretudo para a juventude, na área da inovação, na área da economia criativa, na área das novas tecnologias. Então, nós vamos trabalhar para que mais oportunidades surjam para a juventude não ter que, por exemplo, sair daqui para outros lugares, porque não tem uma oportunidade boa de se realizar profissionalmente, com um bom salário aqui na nossa capital. E, finalmente, um tema que envolve o que nós chamamos vida boa. Vida boa envolve saúde, educação, segurança e mobilidade urbana. Ou seja, é um conjunto de temas que impactam de forma muito direta na qualidade de vida do cidadão. Então, nós vamos trabalhar para que o projeto Resiliência, ele fortaleça as situações que permitam que a nossa saúde seja melhor, que a nossa educação, que a nossa segurança, que a nossa mobilidade seja melhor, de tal maneira que a vida fique melhor aqui na cidade. Na verdade, vocês estão englobando uma série de áreas. Como é que Porto Alegre, juntamente com o Rio de Janeiro, são as duas únicas cidades do Brasil contempladas nesse projeto que é mundial, sem cidades resilientes. Como Porto Alegre foi escolhida? Esses problemas que nós temos aqui, eles também perpassam outras cidades do Brasil? Olha, pelas informações que hoje nós temos, nós fomos escolhidos há cerca de um ano atrás e o projeto começou mesmo em agosto do ano passado. Então, tem cerca de seis, sete meses só. Mas, pelas informações que hoje nós temos, eles se interessaram por Porto Alegre porque, diferentemente de uma abordagem técnica sobre a questão dos problemas da cidade, uma abordagem apenas governamental dos problemas, eles viram o nosso projeto, um projeto que busca a colaboração de todos os segmentos da comunidade para juntos nós resolvermos o problema. Como se o problema não fosse o modelo da prefeitura, não, o problema é da cidade. Se é da cidade, não só a prefeitura, que é o poder público, mas os empresários, as ONGs, as associações comunitárias, a universidade, que tem um papel-chave no nosso programa, todos eles estão sendo chamados para nós, em conjunto, cada um dando a sua contribuição, nós encontrarmos as melhores soluções para os nossos problemas. Este tipo de abordagem colaborativa é que diferenciou Porto Alegre de outras cidades que fazem mais uma abordagem, nós diríamos, tecnológica do assunto. Tânia, como é que são as primeiras abordagens, a identificação das lideranças comunitárias, como é que vocês chegam até a população? Olha, eu posso te dizer bem claramente como é que a ONG tem chegado, entende? O que parece com a abordagem do Resiliência em alguns pontos, outros não, mas depois eu acho que o secretário Busado pode explicar melhor a abordagem do projeto de Resiliência, mas o foco, por exemplo, do nosso trabalho no Morro da Cruz, ele começa muito calmamente. É como assim, você entrar em uma casa de uma pessoa, você não entra sem ser avisado, com antecedência, fazendo reuniões, perguntando o que eles acham, conversando com eles. Agora, quinta-feira, nós vamos ter uma reunião com uma comunidade lá do Morro da Cruz para saber o que eles acham sobre algumas questões do projeto, aquilo é discutido junto, não se faz nada sozinho, tudo em comunitário. E, na realidade, o que a gente sente, principalmente nós sentimos, é que precisa mais uma colaboração entre eles. Eles estão muito apartados em pequenos guetos, assim, é o que nós sentimos lá no Morro. Por exemplo, um setor cuida de si, o outro cuida de um outro assunto, eles não estão se juntando. E esse é o processo principal que a ONG vai ter que começar, até eu estava conversando com o Márcio da Defesa Civil, que é um trabalho que nós vamos ter que fazer muito focado, porque, assim, eles se acham resilientes. A primeira coisa que a gente viu, que quando entrou na região, nós somos resilientes. Isso até na entrada do projeto de resiliência, que nós fomos juntos, eles se sentem resilientes e, no primeiro momento, eles acharam, não, nós não precisamos estar dentro de um processo de resiliência, porque nós somos resilientes. Nós trabalhamos diretamente, nós estamos diretamente envolvidos com desastres, com problemas, falta de dinheiro, economia difícil. E o que nós temos que colocar junto com eles, a grande discussão, é que eles podem ser resilientes, mas o que eles estão fazendo pela resiliência da cidade? Esse é o fundamental, essa é a mudança de cultura. E aí a gente nota que eles são resilientes dentro da casa deles, mas eles não são, não têm um olhar para o vizinho de resiliência, entende? Eu assisti numa reunião uma senhora dizendo, na minha casa eu cuido, ela é linda, cheia de florzinha, mas o senhor que mora ali em cima não cuida nada, não tem o menor gosto e eu não vou ajudar ele a fazer nada. Eu disse para ela, pois é, mas está errado, porque na realidade a tua casa está correndo risco porque ele não cuida da dele, entende? Então, essa colaboração vai ser fundamental, esse processo de resiliência vai trazer, essa visão de que eu não tenho que cuidar da minha, tenho que cuidar da minha, mas eu tenho que cuidar do meu vizinho, eu tenho que cuidar da minha cidade e da outra região. Essa é a grande mudança que vai ter de cultura na cidade. Tá certo. E agora o Cidadania vai a um breve intervalo, nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o projeto Porto Alegre Resiliente. Aqui no estúdio comigo está o coordenador do projeto, César Busato, e a nossa convidada também, a diretora da ONG CIO POA, Tânia Pires. Você pode participar do Cidadania através do nosso facebook.com.br CidadaniaTV, envia a sua pergunta, a sua sugestão aqui para a gente, aguardamos a sua participação. Eu gostaria de verificar com vocês qual é o conceito de resiliência urbana, ele envolve várias áreas, como que a gente pode explicar isso para os nossos espectadores? Perfeito. O conceito, ele basicamente é o seguinte, ele parte da ideia de que cada vez mais nós estamos sujeitos a adversidades nesse mundo de hoje, no século XXI, não só por razão do aquecimento global e dos riscos que ele envolve, mas também por situações de crises econômicas, de violência, de conflitos sociais. Quer dizer, uma cidade está sujeita a várias situações de adversidade. Ela tem que estar se preparada para evitá-los. Ou, diante da situação que vier a ocorrer, ela ter o menor prejuízo possível para o quanto antes voltar à normalidade. Então, imagina que nós estamos submetidos a uma grande tempestade aqui. Várias áreas da cidade foram alagadas. Se há uma previsibilidade de que isto pode ocorrer, nós estarmos preparados com um conjunto de envolvimentos, de governo, comunidade, áreas técnicas e esse espírito de colaboração para ver como é que nós podemos, diante dessa situação, minimizar os prejuízos que aconteceram e voltar mais rapidamente a uma situação de normalidade que permita que as pessoas voltem à sua vida normal. Se você tem uma visão preventiva e você já sabe que naquela região vai acontecer provavelmente um alagamento, uma enchente, e tem pessoas que vivem lá, você preparar essas pessoas para saberem que, diante da situação, o que elas devem fazer. E, em alguns casos, inclusive, tentar evitar que elas continuem morando numa situação de alto risco, porque isso vai prejudicá-las em algum momento. Então, é a cidade se preparar para essas adversidades e, o mais rapidamente, se capacitar para enfrentá-las e resolvê-las com o menor prejuízo, sobretudo para a vida humana. Como é que isso acontece lá na comunidade do Morro da Cruz? Qual o perfil das comunidades e eles têm sido receptivos a essa? Muito, muito receptivos. O começo foi bem difícil, como tudo, né? Porque eles estão... As comunidades, o que a gente tem sentido é que, no fundo, no fundo, eles estão cansados de muita promessa, de as coisas não acontecerem. E resiliência é uma coisa complicada de explicar para a comunidade. Não é assim, numa primeira instância, que tu vai conseguir. Mas a gente, dentro do Morro da Cruz, já trabalhamos há quase dois anos. Então, a gente já tem uma certa relação e, aos poucos, a gente está começando a criar mais uma credibilidade e um engajamento maior. Mas uma coisa interessante que vai acontecer, que eu não queria deixar de falar, que isso vai ser extremamente importante, que é a parceria com a Defesa Civil, com a criação, que é lei, só que Porto Alegre ainda não está bem implementado, das NUPDECs. As NUPDECs são núcleos de defesa civil comunitária que vão ajudar muito as pessoas a fazer essa relação de rede entre eles, de um vizinho ajudar o outro. Eu acho que vai ser extremamente importante estar dentro do projeto de resiliência e estar dentro do espírito de resiliência a criação das NUPDECs. Então, isso vai ser uma coisa que vocês logo vão ouvir falar, que vai funcionar muito em Porto Alegre. Eu acho que isso aí é definitivo para a gente proteger as regiões e preparar as comunidades para saber se defender. E isso a Defesa Civil sabe como nunca. Como preparar uma comunidade para desastres, entende? Cada um, quer dizer, cada região. Por exemplo, as ilhas têm uma forma de preparação diferente do Morro da Cruz, que é uma rolagem e lá é uma inundação. Quer dizer, então é diferente. A Defesa Civil vai ter um papel extremamente importante dentro desse projeto de resiliência com a criação das NUPDECs. Na verdade, é preciso pensar nessa questão das parcerias e estabelecer diversas redes, né? Como é que isso acontece? E nós nos apoiamos fundamentalmente em duas grandes redes. A Defesa Civil já tem um trabalho de muitos e muitos anos em enfrentamento de situações desse tipo de adversidades e contato com as populações locais, sobretudo nessas áreas onde costuma acontecer situações de enchentes, enfim, desmoronamentos, incêndios, né? Então, nós, com a Defesa Civil, nós vamos vendo quais são aquelas lideranças da comunidade já envolvidas nisso, que já têm um espírito de solidariedade. Então, elas são chamadas a se incorporar ao trabalho de resiliência. E no orçamento participativo, nós vamos buscar outras lideranças que têm toda uma tradição de melhoria, luta pela melhoria da vida daquela comunidade. Juntamos esses diferentes públicos, buscamos outras lideranças que não participam nem do AP, muitas vezes nem do trabalho de resiliência, mas que podem colaborar também, pequenos empresários, ONGs, e aí se forma a rede de resiliência daquele território. Nós estamos organizando 17 redes de resiliência. Nós já tivemos... Diversas regiões da capital. ...nas 17 diferentes regiões da cidade. A Porto Alegre, ela está preparada para enfrentar grandes desastres? Como é que vocês avaliam isso? Olha, a Porto Alegre está muito preparada. Tanto é assim que, depois daquele grande desastre, aquela grande enchente de 1941, portanto, no século passado, nós tivemos um investimento enorme na cidade para evitar que uma nova enchente venha a acontecer. Então, hoje nós temos todo um sistema de drenagem da cidade que permite que, quando um enorme volume de água possa, vamos dizer, se acumular em regiões da cidade, ele seja... haja condições de ele voltar ao rio, no caso, ao estuário do Guaíba, através de todo um sistema de drenagem, de bombas. Tem, acho que, 18 casas de bombas na cidade que trabalham para sugar esta água e evitar essas enchentes. Então, há toda uma estrutura que a gente não conhece, praticamente. Ela está submersa, mas ela funciona e ela é fundamental. Um dos nossos objetivos na resiliência é, inclusive, modernizar essa estrutura, porque ela já tem, tu vê, mais de 70 anos, foi 41 do século passado. Então, as bombas já estão com necessidade de ser modernizadas, as bombas não têm um gerador próprio. Olha, é uma coisa incrível que nós temos, é uma deficiência que nós temos na cidade. Quando chove muito, tem vendavais, normalmente cai a luz. A bomba, se ela não tiver um gerador próprio, ela não pode funcionar. Se ela não pode funcionar, ela não pode bombear a água de volta para o Guaíba. Então, isso agrava a situação da enchente. Então, nós estamos agora com o DEP, está com um projeto de estabelecer para cada casa de bomba um gerador próprio e já está com os recursos, inclusive, disponibilizados do PAC, um Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e com todo o apoio do projeto de resiliência da cidade, porque isto ajuda a cidade a estar mais preparada a evitar prejuízos quando acontece uma situação dessa, como já aconteceu no passado e pode voltar a acontecer no futuro. Você sabe que, cada vez mais, nós estamos tendo situações adversas decorrentes dessas mudanças climáticas muito fortes que está vivendo o mundo. Com certeza. E como é que a população, principalmente no Morro da Cruz, mas na tua experiência, Tânia, tu circula pelo orçamento participativo, uma das delegadas, como é que a população está se preocupando com essa questão do uso racional da água, questões de sustentabilidade, isso está mais presente nas comunidades? Está, está mais presente. E vou te dizer o seguinte, eu me espantei esses dias numa reunião lá no Morro da Cruz que dois moradores vieram conversar muito seriamente que queriam colocar energia eólica e fotovoltaica no Morro da Cruz. Chegou a me emocionar de ver o nível de preocupação de um morador de uma área de risco. Eu fiquei, assim, encantada de ver aquilo. E outra coisa interessante que eu posso te dizer como delegada do AP, eu sou delegada do AP, não lá no Morro da Cruz, eu moro na região sul. Eu faço um trabalho no Morro da Cruz, no Partenou, mas eu trabalho na região sul. Eles entraram em contato comigo, como delegada, sabendo que eu trabalho no desafio de resiliência, dizendo que eles querem ter uma reunião para criar demandas do AP, demandas resilientes para 2015. Eu acho isso, assim, uma transformação, porque, na realidade, a forma do AP, de repente, fica assim, é uma creche, é uma escola repetitiva, é um asfalto na rua, sabe, são coisas que eles já estavam acostumados, sempre pedindo a mesma coisa. E nós vimos uma grande transformação depois dessa passagem que a gente fez pelas regiões todas. O interesse, sim, foi deles, veio deles, eu não indiquei nada. E sabendo que eu era delegada e trabalhava no projeto de resiliência, que eles gostariam de pensar uma forma de ter demandas para esse ano, mas demandas que fossem mais resilientes para a região. Eu achei isso já um progresso enorme, uma mudança da comunidade. Então, eu tenho uma visão de duas comunidades, muito diretamente, no Morro da Cruz, por trabalhar lá o projeto e por morar na região sul e ser delegada lá. Em termos de receptividade do público, as pessoas estão mais abertas? Muito, muito. Mudou bastante. Impressionante. É, mudou bastante. Uma coisa que é um indicativo disso, viu, Mariana? Nós fizemos um workshop, uma oficina, para discutir esses grandes objetivos do projeto Resiliência da Cidade no dia 15 de dezembro, quase véspera do Natal. Nós tínhamos convidado 100 pessoas, 100 lideranças de todos os segmentos da sociedade. Orçamento participativo, empresários, ONGs, universidade. Desculpa, preciso encerrar. Ah, desculpa. Mas só para te dizer, vieram participar 122 pessoas. Nossa, mais do que o esperado. Que é uma coisa que mostra o quanto isso causa de interesse das pessoas e vontade de colaborar e participar. Com certeza. Está certo. Muito obrigada. Parabéns, então, pelo projeto. Obrigada pela presença hoje aqui. E o Cidadania de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. E lembrando que esta semana, quarta, quinta e sexta-feira, Cidadania terá uma série especial sobre o Carnaval. Fique com a gente. Fique com a gente. Legenda Adriana Zanotto